Oi, tudo bem pessoal? Que Deus abençoe a todos vocês. Como vocês estão? Então, né? Estou aqui, né? Pesquisando vídeos aí pra levar pra vocês aí no YouTube. Passei pra dar um bom dia pra vocês aí que estão aí. E agradeço a todos que estão aí comigo, né? Esperando aí, né? Até eu gravar aí vídeos, levar vídeos novos aí pra você, né? Tô esperando o tempo melhorar também, que tá muito chuvoso aqui, né? Não tem como fazer vídeos também pra levar aí, né? Da nossa cidade. E tô aqui, né? Tentando criar aí um vídeo aí pra levar pra vocês, né? Então, espero que vocês tenham, né? Que vocês possam estar comigo aí novamente. E as pessoas que estão inscritas aí possam ficar aí, né? Não se desescreverem, né? E continuar aí esperando aí por vídeos novos e coisas novas, né? Aí, então, tô aqui, né? E agradecendo os que ficaram e os que não ficaram também, né? Só tenho que agradecer e... Porque também não é fácil, não é difícil, né? Então, a gente tem que fazer aqui. Bem, dizer, eu não tenho muito tempo, né? Tenho que fazer algumas coisas também na cidade. Mas, com o tempo, a gente vai, né? Criando um tempinho aí pra levar vídeo aí pra vocês. Coisas novas aí pra vocês. Então, o que eu só tenho é agradecer as pessoas que estão aí comigo e... Né? E estão vencendo aí a aprovação aí, né? Do nosso trabalho, né? E esperando aí por novidades. Então, eu agradeço a todos vocês. Desculpe de não ir no canal de muitas pessoas. Mas eu vou visitar aí a cada canal. Ainda vou aparecer, né? Pra ver aí... É... Deixar o meu like aí também, né? E... Então, é isso aí. Tchau, tchau.